Thank you. Bem-vindos, pessoas. Bem-vindos ao nosso serviço de friday-night. Nós estamos muito bem-vindos de virem a vocês hoje. Em nome de Jesus. Bem-vindos ao nosso culto desta sexta-feira noite. Nós estamos muito abençoados de virmos até vocês nesta noite. No poderoso nome de Jesus. E é um tempo tão tremendo na história da igreja. Porque nesta hora o Senhor está falando com a igreja muito claramente. A respeito da gloriosa vinda do Messias. Então este se torna o tempo mais importante da igreja. Porque este é o tempo em que a igreja pode se arrepender e se preparar para a vinda do Messias. Se arrepender, retornar à justiça e preparar-se para a gloriosa vinda do Messias. O tempo acabou. E o Senhor agora está amarrando as últimas partes para a igreja. E esta é uma tremenda conversa na qual nós temos estado envolvidos por algum tempo. E eu sei que nós estamos trending em muitas nações agora. Na Itália, na Coreia do Sul. Dinamarca e muitas outras nações. Quênia e globalmente, número dois, enquanto nós começamos. Globalmente, nós somos número dois. Então, novamente, nós estamos trending em muitos países, mais globalmente. Então, o povo abençoado... É um tempo muito estreito na igreja. Uma hora muito importante na igreja. Uma hora muito importante na igreja. Nesta hora... O Senhor está falando muito claramente a respeito da vinda do Messias. E Ele está pedindo para as nações da Terra. Para se preparar... Para uma mudança irreversível. Para um evento irremediável. O momento da realidade. O momento da verdade. O momento da vingança. O momento da verdade. Quando a reação com a verdade vai vir. O momento da verdade. Quando a prestação de contas da verdade virá. O momento da verdade está vindo. Quando aqueles que rejeitaram Jesus. Vão se arrepender. E aqueles que aceitaram Jesus. Estarão em dois grupos. Há aqueles que aceitaram Jesus. E obedeceram toda instrução do mundo de Jesus. Há aqueles que receberam Jesus. E obedeceram cada instrução de Jesus. Cada palavra e instrução de Jesus. E eles andaram em santidade. E justiça. Então haverá um outro grupo de cristãos. Aqueles que receberam Jesus. Aqueles que receberam Jesus. E levaram-o na brincadeira. E ouviram aos falsos pregadores. Que diziam. Não se preocupe. A graça é suficiente. Eu quero começar abençoando as nações que estão sintonizadas. Eu quero abençoar a Coreia do Sul. E eu sei. Que enquanto nós continuamos. Se o Messias demorar para vir. E o Senhor abrir uma porta. E eu sei que o arcebispo sênior. Professor Macuengo. Está coordenando todas as nações. E todas as igrejas. Que se uniram a nós no México. E ele está dando status reports. Eu vi um dos reportes da Tanzânia. E ele tem dado relatórios do status. Nós vimos um da Tanzânia. Porque isso tem que ser lidado com muita diligência. E é por isso. Eu estou feliz. Porque o meu filho está indo por toda a parte. Mas enquanto o tempo está vindo. Nós também vamos estar organizando reuniões. Doutor Macuengo. Doutor Macuengo. Ele está delegando e coordenando todas as nações. E agora há um programa. Agora ele está falando com todos. Ele está reunindo todos. Em conferências virtuais. E nós também temos as igrejas que se uniram a nós no Paquistão. Eu dou as boas-vindas a vocês a bordo nesta noite. No poderoso nome de Jesus. E como vocês sabem. O Senhor Yahweh do céu. Ele está falando daqui. E ele está falando a respeito da gloriosa vinda do Messias. E nesta conversa a respeito da gloriosa vinda do Messias. Ele me deu as visões do arrebatamento da igreja. E este é o anúncio que eu estou levando para todas as nações da terra através desta câmera aqui. E no passado nós viajamos para cada uma das nações. Mas agora através desta câmera aqui. E através desta câmera. Agora todas as nações podem ouvir. O tremendo anúncio de que o Messias está vindo. Finalmente o céu enviou um mensageiro para anunciar que o rei está vindo. Então este se torna o tempo mais crítico e mais ansiosamente aguardado. Quando todas as nações estavam aguardando aquilo que a Bíblia prometeu. Quando o céu enviaria um mensageiro literalmente anunciando a vinda do reino de Deus. A vinda do Messias. E a missão de Deus na terra agora. É que o Senhor está dizendo que a igreja não está pronta. Então enquanto ele está anunciando a vinda do Messias. Ele também está dizendo que há trabalho. A igreja não está pronta. E esta é a menção na qual nós temos embarcado agora. Já entre 17 e 20 anos. Já quase chegando a 20 anos. Preparando a igreja. Para a gloriosa vinda do Messias. Preparando os cristãos. Para a vinda do Salvador. Para a vinda do Salvador. Preparando as nações. Para a vinda do Senhor. Então nesta noite eu dou as boas vindas a vocês. Para este culto muito poderoso. Cheio do poder nesta noite. E nós iremos continuar. A não sabemos quando iremos parar. Porque há uma extensa mensagem aqui também. E nós preparamos para vocês. Algumas sessões de avivamento muito poderosas. Que até mesmo para nós. Nós também temos este lockdown do coronavírus. E não podemos nos reunir em grandes números. Mas vocês ainda assim podem entrar naquela reunião de avivamento nesta noite. Quando a unção que está lá é uma unção viva. Está viva. Então mais pessoas podem ser curadas em suas casas hoje. Por aquele decreto. No poderoso nome de Jesus. Então nós temos falado a respeito do juízo do Senhor. E eu tenho passado vocês por este processamento muito rapidamente. Para que vocês possam saber o que está vindo. Para que vocês vivam as suas vidas bem informadas. Bem informados. Totalmente bem informados a respeito daquilo que está vindo. E eu tenho tentado fazer isso com pressa. Rapidamente. Para que agora nós possamos entrar no arrebatamento da igreja. Como vocês podem dizer. O Senhor falou comigo várias vezes. A respeito do arrebatamento da igreja. E há uma mensagem a respeito do arrebatamento da igreja. E esta também virá como uma mensagem mais importante. E nós sabemos muito bem que enquanto isso acontece. Que o centro dessa mensagem estará as vestes. As gloriosas vestes de justiça. E é por isso que nesta noite é uma grande honra vir até vocês. Novamente. Para passar vocês pelo processamento do juízo de Deus que está vindo. Isto é muito crítico. Isto é muito crítico. O juízo de Deus que está vindo é muito crítico. É tão importante saber disso. Porque isto pode te fazer mudar a forma como você está vivendo na terra agora. E novamente, como sempre, eu tenho um grupo de convidados aqui com os quais ainda não estou falando com eles. Porque a mensagem é muito forte. Mas então, quando o tempo chegar, nós vamos ter um debate aqui. Uma sessão de debate aqui. Uma conversa. Em um tempo, nós teremos uma discussão. Porque eles também estão aqui. Eles ainda estarão aqui até fevereiro. Este é o time que está acampado aqui por quantos meses agora? Onze meses. Onze meses. Vocês podem imaginar onze meses aqui. Desde que o coronavírus veio. Eles voltaram o acampamento aqui no escritório central. Para que esta mensagem seja transmitida globalmente. Tem sido um tempo tal, certo? Um tempo tremendo. A igreja tem passado por tremendas informações tão importantes. Que com certeza ela precisa adquirir. A igreja tem que ter. Para que ela possa ver o eterno e glorioso reino de Deus. Então, nós temos o abençoado arcebispo e supervisor geral. Então, nós também temos o arcebispo sênior. E diretor da nossa transmissão aqui. Muitos anos neste ministério. E viajando comigo por todo o globo. Michael Niswan. Originalmente, ele é da Alemanha. Qual parte da Alemanha, exatamente? 60 quilômetros de Goblins. Thank you so much. And then we are Moshimi Akabingu. Senior David Archbishop Honorable Akabingu. Então, arcebispo Sr. Honorable Akabingu. Ele é o encarregado da igreja em Nyahururu. Todos vocês que estão assistindo agora, vocês o conhecem. Muitos aleijados andando lá, cegos enxergando. Então, quando eu vou para a Nacur, eles me param lá para orar pelos enfermos. Então, o Senhor... Muitas coisas acontecem lá, quando nós temos as nossas reuniões. Grandes reuniões em Nacur, certo? E muitas outras curas. E muitas outras curas. Ele também é o ex-orador do parlamento. E ex-ministro da agricultura e da pecuária. Então, nesta noite... Eu quero continuar processando vocês através desta tremenda mensagem do juízo final de Deus. A mensagem que te prepara para como você deve viver a sua vida agora nesta terra. Para que vocês possam saber como viver na terra. Então, nós vimos muito claramente... Na última sessão que nós tivemos... Que há um dia de prestação de contas que está vindo. E que o Senhor espera que vocês estejam cientes de que este dia está vindo. E eu tenho passado vocês por vários aspectos diferentes daquele dia. Coreia do Sul. Malásia. Austrália. Austrália. Nova Zelândia. Nigéria. África do Sul. Finlândia, Suécia, Brito. Grã-Bretanha. Reino Unido. Zâmbia. Copenhagen, Dinamarca. Estados Unidos, Canadá, América do Sul, América Central. As ilhas, África. Ásia, todos os lugares. China. China, eu recebi uma mensagem do arcebispo lá, John Chen, dizendo que eles estão assistindo. Mas a China está sintonizada e está assistindo. Vocês sabem que eu tenho chorado pela China há muito tempo. para que a China também pudesse ouvir isto e saber isto. Mas eu tenho processado vocês através deste tremendo dia do juízo que está vindo aqui na frente, na Terra. Quando a Terra terá que prestar contas, juntamente com tudo o que foi feito nela, tudo o que foi feito dentro da Terra também terá que prestar contas. E a nossa escritura de referência está sendo o livro do Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Onde ele diz, então eu vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, então ele continua dizendo, A Terra e o Céu fugiram da sua presença. Então vocês podem imaginar o quão terrível será naquele dia comparecer diante do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador que vocês amam tanto. Vocês falam tanto, clamam o nome dele, Senhor Jesus, ajuda-me, Senhor Jesus, eu amo Jesus, eu adoro Jesus. Mas você não cometa o erro de não saber que quando você comparecer diante do trono dele naquele dia, será absolutamente aterrorizante, absolutamente temível. E ele está dizendo, que será terrível, porque até mesmo os céus e a Terra fugirão dele. E não se achará lugar para eles. E que a autoridade e a supremacia infinita que ele possui, vai ser um dia do tremendo e glorioso, quando o glorioso e tremendo trono de Jesus será estabelecido. E nós não sabemos onde será isto. E nós não sabemos onde será isto. Então o Senhor Jesus, o Messias, o justo juiz, Agora ele vai sair do céu E ele irá e se assentará naquele glorioso trono, no glorioso trono branco. E será um dia tão grande de vingança. Será um dia chocante. O dia de prestação de contas. Então eu vi os grandes e os pequenos de pé diante do trono. E livros foram abertos. O mundo que gosta de classificar as pessoas, de colocar as pessoas em diferentes níveis. Dizendo, este é um homem rico. Ele está na revista Forbes. Ele agora é uma pessoa, ele é o diretor desta empresa, o presidente. As 500 companhias, as empresas mais importantes da Terra. O mundo que gosta de colocar as pessoas em diferentes níveis, de acordo com o que elas possuem. Quando eles dizem, este é um dos top 5 homens mais ricos da Terra. O homem mais rico da África. O homem mais rico da África. O homem mais rico da África. Então o mundo. A forma como o mundo progrediu. E você podia dizer que todos estavam satisfeitos com o progresso que o mundo fez. Porque agora, se você é um homem ocupado, você pode fazer um drive-thru no seu banco. E você pode colocar o teu cartão. Há muitos chips que te detectam e podem verificar que você é essa pessoa. Você nem precisa entrar no banco. Você põe o seu cartão lá e já consegue fazer tudo. Um mundo que está ocupado demais para o Senhor. Se você está ocupado demais e você é um advogado em Londres. Ele diz, ai, África. Aí você não tem muito tempo para nada. Você simplesmente entra no drive-thru de um carro. Pelo conforto, através da janela do seu carro, você faz encomenda a sua própria comida. Um cirurgião ocupado, um banqueiro ocupado, um engenheiro, um arquiteto, um professor, um preletor. Eles estão muito ocupados. Ah, estou vindo de um seminário. É, agora eu vou fazer outro em uma indústria farmacêutica. Ai, deixa-me então parar e comer alguma coisa, enquanto eu me caminho para lá. Uau! Um mundo muito ocupado. E eles estão satisfeitos com o progresso, onde o mundo chegou até agora. Agora, se você tem um câncer, eles podem administrar os radiosos e eles já tem. Você pode injetar líquidos que vão fazer um controle e vão saber exatamente onde que o câncer está. Então, eles vão monitorar pelos RAI-G, nas telas deles e em todas essas coisas. Um mundo que fez tanto progresso em laser, nanotecnologia, nanograma. A nanotecnologia. E agora eles estão em nanotecnologia. Então, eles fizeram tanto progresso que eles estão satisfeitos aonde eles chegaram. Se você vai à Coreia do Sul, há trens elétricos. Tem estes trens balas que eles correm como uma bala. Quando eu estava trazendo essa mensagem através de muitas cidades lá, eles me colocaram em um daqueles trens. E ele corre como uma bala. Então, eu pensei para mim que aquele seria um tempo para me arrepender. Porque estas coisas são feitas pelas mãos dos homens. Mas se você olhar a complacência do homem e o conforto e a segurança que foi designada pelos engenheiros, eles estão sentados, brincando com seus filhos, lendo uma revista e estão falando nos seus telefones. Eles estão confortáveis na sua segurança, muito contentes. Então, quando você sente que você quer falar com eles, vamos orar, porque isso aqui está ficando ruim. Mas eles não ouvem, porque eles estão confiando. Eles estão satisfeitos. Eles confiam nesta tecnologia que eles têm. Eles olham as bolsas de valores e eles ficam felizes de bem que as coisas estão indo bem. Mas eles não entendem que amanhã as coisas podem mudar. Não, amanhã se as coisas mudarem, eu tenho o meu seguro. Ah, eu posso diversificar os meus investimentos. O mundo que classifica primeiro mundo e terceiro mundo. O mundo que classifica o nível de saúde. Então, eles se sentem seguros e dizem, nós temos um bom, uma boa saúde no nosso país. Então, se eu tiver um câncer, eu tenho um bom oncologista para me atender aqui. E naqueles institutos do câncer, você tem a divisão de oncologia, a divisão de medicina, oncologia cirúrgica, divisão de educação do câncer, a divisão de propensão, a divisão de medicina nuclear, então eles realmente avançaram, eles desenvolveram, progrediram e estão muito confortáveis com isso. Divisão de medicina molecular, ai! Eles realmente estão confortáveis, até agora, do tanto que a tecnologia trouxe para a terra. E mal sabem eles que há um dia quando o homem vai ter que dar contas, prestar contas. Que nada disso, primeiro mundo, segundo mundo, nada disso vai importar mais. Então, eu fui por toda a terra e eu disse para eles, este navio está afundando. Este navio está afundando. Isto é a mesma coisa que eu estou dizendo aqui hoje. A terra vai desaparecer, a terra vai afundar. Mas onde você estará quando isso acontecer? Eu fui por toda a terra, provavelmente a maioria das nações, muitas nações. Algumas vezes eu fui cinco vezes, outras seis vezes. Acho que na Suécia eu fui cinco ou seis vezes. Finlândia, talvez cinco ou seis. O Senhor clamando para as nações, indo até eles. E dizendo para eles, este barco está afundando. Muito brevemente vai afundar. Vamos nos preparar e ter uma estratégia de fuga. Mas eles estão confortáveis, dizendo, não, nós estamos aqui há tanto tempo e nada, nunca, nada aconteceu. E agora ele diz aqui. Então eu vi os mortos, grandes e pequenos. De pé diante do Senhor, diante do juiz. E naquele lugar, você pode ter certeza que Adão e Eva estarão de pé lá. A senhora Ló, a mulher de Ló estará de pé lá. Muitos presidentes de países estarão de pé lá. Muitos primeiros ministros de países estarão de pé lá. Muitos ministros de governo estarão de pé lá. Muitos membros do parlamento estarão de pé lá. Muitos senadores estarão de pé lá. Muitos diretores e presidentes de empresas estarão de pé lá. Professores serão achados lá. Engenheiros estarão lá. Os cirurgiões estarão lá. Os batistas estarão lá. Os cristãos evangélicos estarão lá. Os cristãos pentecostais estarão lá. Todos que já adoraram Buda estarão de pé lá. Todos que adoraram Allah. Mohammed. Serão achados de pé lá. Todos que se tornaram mormons. Exército da salvação. Essas falsas doutrinas serão achados lá. Os mormons. Os mormons. O exército da salvação. Há muitos. Ele está dizendo que cada hindu será achado de pé lá. Naquele lugar haverá pastores. Naquele lugar haverá evangelistas. Evangelicos e pentecostais estarão lá. Os católicos todos estarão lá. Aleluia. Aleluia. Naquele lugar. Será um lugar de prestação de contas. A geração de Noé estará lá. A geração do tempo de Adão estará lá. A geração da torre de Babel estará lá. Eles estarão de pé lá. Aqueles que refusaram Cristo. Todos os que rejeitaram o Senhor. Eles serão achados lá. Aqueles que morreram nos oceanos. E ele diz. E outro livro foi aberto. Que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Aleluia. Então ele diz. Ele diz. E eles foram julgados. Cada pessoa. A palavra é cada pessoa. Significando um por um. Não. Não. Sabe. Na nossa igreja. O nosso pastor não nos disse. Ainda não nos disse. Para nos prepararmos para a vinda do Messias. Sabe. Na nossa igreja. É assim que nós fazemos na nossa igreja. Na nossa comunhão. Nós ainda temos um outro grupo na nossa comunhão. Na nossa comunhão. Ele diz. Que cada pessoa. Não vai aparecer como igreja. Sabe. Na nossa família. Nós somos católicos. Na nossa família. Nós somos anglicanos. Pentecostais. Não. Você não vai ficar de pé lá com a família. Como família. Sisi uniu a anglicana. Una jocatica familia etu. Sisi uniu a pentecoste. Rapana. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Uma por uma. Cada pessoa foi julgada. De acordo com o que eles haviam feito. E cada pessoa. Significando. Um por um. Foi julgado. De acordo com o que tinha feito. E o que tinha feito. Então a morte e o Hades. Foram lançados. No lago de fogo. O lago de fogo. É a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida. Não foi achado escrito. Foi lançado no lago de fogo. Em outras palavras. Ele foi morto. Ele foi morto. Ele agora foi para a segunda morte. Então esta tem sido a nossa reescritura de preferência. E você vê muito claramente aqui. Que naquele dia. Adão estará de pé lá com Eva. E eles vão olhar a multidão. Eles verão a multidão. E eles vão pensar. Que coisa horrenda que eles fizeram com a terra. Adão e Eva olharão para a multidão. O que o pecado que eles trouxeram fez. Para a humanidade. E eles vão chorar por aquilo que eles fizeram com toda a humanidade. A geração de Noé estará lá. A geração de Mabel estará lá. Aqueles que estavam em Sodoma e Gomorra estarão lá. Ele está dizendo. Mesmo que você tenha sido aleijado. Naquele dia você vai ficar de pé diante do Senhor. A paralisia fica de fora. Você não pode dizer. Ai eu não pode vir. Eu sou aleijado. Não posso ir e ficar de pé lá. Não. Naquele dia. Mesmo se você for aleijado. Você será achado de pé lá. Eu acho que no militar. É isso que você chama do grande. O grande desfile. O desfile mais importante. Todos comparecem. Onde todos que fazem parte daquele acampamento militar. Eles têm que estar de pé lá naquele dia. É chamado grande master. Não importa mesmo que você seja aleijado. Você vai ter que estar de pé lá. Ele está dizendo. Que naquele dia não haverá desculpas. Para uma geração que está sempre dizendo. Ai eu quero me perdoe. Por favor me perdoe. Eu não pude comparecer. Ai. Eles passam as suas desculpas. Dizendo. Ai eu desejaria tanto estar com vocês. Mas eu não vou poder estar com vocês nesta noite. Porque eu tenho outros compromissos. Vai. Aleluia. Naquela hora não vai ter nada como isso. O Senhor não está recebendo desculpas. Pode me passar a sua nota. O que você quer explicar? Não. Todos serão achados de pé lá. E ele está dizendo. Que é um dia tremendo. Será um dia chocante. Um dia terrível. Então é por isso que nós temos passado. Para que vocês possam estar cientes. Para que vocês possam viver as suas vidas na terra. Cientes. Você sabe. Nós somos americanos. Você pode dizer. Quando que os americanos deverão comparecer? Todos os americanos. Quando que os americanos deverão comparecer? Porque eu quero ir com os americanos. Com os ganeses. Com os alemães. Sabe. Nós somos alemães. Quando que os alemães irão? Não conforme é o tempo que está marcado para eles comparecerem diante do trono do juízo. Quando que nós, os alemães, deveremos comparecer? Não terá nada como isso. Ele diz que todos pequenos e grandes. Grandes e pequenos. Poderosos e pequenos. Escravos e livres. Ricos e pobres. Todos têm que ficar de pé lá e prestar contas a Deus, o seu Criador. A respeito de como eles usaram a vida que eles receberam nessa terra. E nessa noite, eu quero começar essa jornada. Nós somos número um globalmente. Esse é um lugar muito poderoso para começarmos a jornada. Muito obrigado, meu filho Randy. Agora nós começamos esta jornada. Por quê? Eu agora quero olhar estes aspectos desta jornada, deste juízo, porque há coisas muito importantes que você precisa saber a respeito de como você deve viver a sua vida aqui. Para que agora você possa viver a sua vida mais bem informada, mais ciente agora a respeito deste assunto. para que ninguém jamais possa dizer, Senhor, o Senhor sabe, eu nunca, nunca ninguém me falou sobre isso. Nós estamos trending número um globalmente no Twitter agora. E trending número um nacionalmente em muitos países, inclusive Itália, Finlândia e muitos outros. Eu não sei se foi Finlândia, Austrália, Alemanha, Itália, Félia, Finlândia. Sim. Então vocês não têm desculpa. E as nações, nós estamos trending, mesmo não sendo o número um, mas se na Alemanha, eles são o número um, então os alemães podem acompanhar. Então não há desculpa de forma nenhuma. É por isso que Deus me enviou para dizer isto para vocês. Eu quero começar esta introdução nesta noite, antes de entrarmos no culto principal, olhando o padrão do juízo daquele dia. O que é que o juiz estará olhando, observando? Quando o juiz está sentado, e ele está olhando as coisas pelas quais ele vai presidir aquela sessão e então fazer as determinações. O que é que o juiz vai estar examinando, considerando? Então isso vai te ajudar a viver de uma forma mais responsável nesta terra. Como que isso vai ajudar a repreender a apostasia da sua vida? Como que isso vai te ajudar a você a mudar e ajustar a sua salvação cristã agora? Vamos olhar o padrão do juízo daquele trono naquele dia. O padrão, as coisas que o juiz estará medindo. Abram comigo em Romanos capítulo 2 imediatamente. Romanos 2, eu vou ler o versículo 16. Ele diz, Isto acontecerá no dia quando Deus julgar os segredos dos homens. Mediante Jesus Cristo. Conforme declara o meu evangelho. Então venha com cuidado. Ele está vindo para deixar bem claro para você que você tem que ouvir o evangelho. Que você vai ter que ouvir o evangelho de Jesus. Que naquele dia ele vai julgar de acordo com o evangelho. Ele vai julgar de acordo com o evangelho. Ele está dizendo como o evangelho declara. Significando que ele vai usar o padrão do evangelho. Para julgar naquele dia. É por isso que é importante para nós sairmos e pregarmos o evangelho. Para pregá-lo em Boreon. Buxan. Para pregá-lo em Dejan. Em Xon. Em Seul. E em toda a Coreia do Sul. Nós precisamos ir lá e pregar o evangelho. Este evangelho. Nós temos que nos unir com o arcebispo. Arthur Park. E começar a pregar de cidade em cidade. Porque ele vai julgar de acordo com o evangelho. Como o evangelho declara. É por isso que nós vamos pregar em Angola. Na África do Sul. No mundo inteiro. Concepcion no Chile. Em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Nós precisamos pregar em todo lugar. La Paz. Em Christchurch, Nova Zelândia. Em Washington, Nova Zelândia. Em Washington, Nova Zelândia. Em Gisborne, Nova Zelândia. Onde eu preguei. Lá nos confins da terra. Nós precisamos ir e pregar este evangelho. De que o reino de Deus está próximo. Então ele diz. Que é assim que vai ser feito. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Mediante Jesus Cristo. Conforme declara o meu evangelho. E no livro de João. João 12, 48. Ele diz isso. Como que ele vai julgar? Como que ele vai julgar? Há um juiz. Para aquele que me rejeita. E não aceita as minhas palavras. As mesmas palavras que eu falei vai condená-los. No último dia. Significando que ele vai usar a palavra de Jesus. As palavras de Jesus. Ele vai usar o evangelho como um padrão daquele dia. Você tem crido no evangelho? E se você tem crido no evangelho? Você tem vivido de acordo com tudo que o evangelho diz? Lembre-se que eu vi o arrebatamento da igreja. Quando o Senhor me levantou naquele 15 de janeiro do ano de 2017. Então eu vi a igreja sendo levantada ou sair do chão. E eles foram um pouco à esquerda. E viraram à direita. E atravessaram bem diante dos meus olhos. E então a enorme nuvem de Deus apareceu. E então eles entraram. De dentro na nuvem. Eles entraram na nuvem. E então os gloriosos degraus apareceram. E desde que eu dei aquela profecia. Os gloriosos degraus foram baixados aqui no céu. Aqui em cima. Para confirmar as minhas palavras. E então o céu os fechou lá dentro. E então eu vi as vestes de glória que eles estavam vestindo. Então ele está dizendo. Que vai ser de acordo com o evangelho. Ele vai julgar de acordo com a palavra. De acordo com o evangelho de Jesus. Vocês têm ouvido o evangelho. Vocês têm crido no evangelho. Vocês têm recebido o evangelho de Jesus. E vocês têm andado de acordo com os requisitos. Da palavra de Deus. No livro de Deus. Escrita no livro de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. De acordo com o evangelho. O livro de Atos capítulo 10. Atos 10. Povo abençoado. Abra comigo no livro de Atos capítulo 10. E nós vamos ler juntos. Quando você estiver lá. Então vamos ao versículo 42. Como que ele vai julgar. E ele diz. Ele nos mandou pregar ao povo. E que este é aquele. A quem Deus constituiu juiz. Dos vivos e dos mortos. Muito poderoso. Eu gosto da forma como o Sohí lhe coloca. Aquele que foi apontado por Deus. Como juiz. E Sohí lhe fala. Aquele sobre quem Deus derramou o óleo sobre ele. E então o constituiu juiz. Aquele sobre quem Deus derramou o óleo sobre ele. E então o apontou como juiz. Então ele está centralizando tudo naquele dia em Jesus. Nas palavras de Jesus. E no evangelho de Jesus. Vamos ver então o padrão deste juízo. Como que este juízo vai acontecer. Abram comigo no livro de Mateus capítulo 12. Quando vocês chegarem a Mateus 12. Vamos ao versículo 32. 32 e 33. Tudo bem. Não tem problema. Quando vocês chegarem lá. Nós vamos ver juntos. Nós vamos ver como que Deus julga naquele dia. E como que isso deve mudar a forma como você vive na terra hoje. E ele diz Mateus capítulo 12. Quando você chegar lá. Nós vamos ler juntos. Nós vamos ler juntos. Mateus 12. Eu vou ler do 32 até o 37. Mateus 12. Eu vou ler do 32 até o 37. E ele diz. Qualquer que fala uma palavra contra o Filho do Homem. Será perdoado. E ele diz. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem. Será perdoado. Mas todo aquele que falar contra o Filho do Homem. O Espírito Santo não será perdoado. Nem nessa era. Nem na era que há de vir. Em outras palavras. Se você ver Deus o Espírito Santo vir e descer. Sobre os dois profetas de Yahweh. Como você vê na sua tela agora. Vindo abertamente diante de uma geração. Vire e repousar sobre mim. Então você fala contra isto. Ele está dizendo. Que você nunca será perdoado naquele dia. Nunca. Jamais. Nem hoje. Nesta era. Nem naquele dia. Ou se você ver Deus o Espírito Santo. Duplicar os profetas de Yahweh. E apresentar os dois. Um deles. Que está no Espírito. Está na forma espiritual. Vocês sabem que somente o Espírito Santo pode fazer isto. E então você decide tocar nisso. Ou falar contra isto. A perdoação é dada a você. Nenhum perdão será dado a você. Você nunca será perdoado. Ou se você ver Deus o Espírito Santo em Central Park. Vindo agora. Na nuvem de Deus. E então. Envolver os profetas do Senhor. Diante dos olhos desta geração. Diante dos olhos de uma geração. E você vê ao vivo. Ao vivo. Em vídeo. Câmera. Ao vivo. Capturado ao vivo. E você sabe que somente Deus o Espírito Santo pode fazer isto. Então você começa a falar contra isto. Ele vai te ensinar uma lição. Ou se você vê Deus o Espírito Santo. Agora resplandecer a glória de Deus Pai sobre eles. E vocês sabem que somente o Espírito Santo pode fazer isto. Trazer Deus Pai e então repousar sobre a coroa das suas cabeças. E enquanto isso muitos aleijados estão andando no altar. Olha aqui. Ele está dizendo. Então você começa a ousar tocar nisto. Ele diz. Naquele dia do juízo. Ele vai te ensinar uma lição curadora. E ele está dizendo. Que naquele dia. Então você saberá que você não pode tocar no Espírito Santo. Você não pode tocá-lo quando ele agora está aqui. Para preparar uma noiva. Para preparar a noiva de Cristo. Aleluia. Ou quando agora ele leva os seus profetas lá em cima para fazer colidir as estrelas de neutrons. E fazer algo que nunca foi feito desde que nunca aconteceu desde a criação da terra. E vocês sabem que somente o Espírito Santo pode levantá-los tão longe assim. 130 milhões de anos-luz de distância. E também somente o Espírito Santo pode dar este poder a sua mão esquerda profética. A sua mão esquerda profética para empurrar as estrelas de neutrons. 13 anos antes. E ele deu os detalhes falando como que essas estrelas de neutrons iriam perseguir umas das outras. Como que elas iriam então liberar chamas azuis, chamas avermelhadas. E eu estou aqui, eu estou descrevendo o seu bifogo e chamas azuladas. E ele diz, mas todo aquele que falar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Nem nesta era, nem na era que há de vir. Então ele vai para o versículo 33. Ele diz, considerem, uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é reconhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, ele diz, filhos da serpente. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E um homem mau, tira coisas boas do seu mau tesouro. Mas eu lhes digo, que no dia do juízo, todos os homens haverão de dar conta de toda palavra vã que tiverem falado. Eu vou repetir o versículo 36, mas eu lhes digo, que todos terão que dar conta, no dia do juízo, de toda palavra vã que eles tiverem falado. Aqui ele vai pegar todos agora. Neste ponto, você vai pegar a terra inteira. Todos estão envolvidos neste tipo de palavra vã, de conversa vã. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Eu estou simplesmente estabelecendo para vocês o padrão que será usado naquele dia para te julgar. Para que você possa ver como você vai ajustar a sua vida. Como você vai mudar a sua vida na terra agora. As palavras que eu estou lendo estão em vermelho. Elas são as palavras de Jesus. São as palavras do próprio Jesus. Pois por suas palavras, você será absolvido. E pelas suas palavras, você será condenado. Este é o padrão com o qual eu quero começar. A Bíblia está cheia do juízo de Deus. Falando a respeito deste dia do juízo que está vindo. Com um propósito. Para que vocês possam ouvir isso e então se preparar para aquele dia. Mas ele começa dizendo que alguém pode insultar Jesus. e também insultar o Espírito Santo. Que alguém pode insultar Jesus e insultar o Espírito Santo. Que coisa horrenda para se fazer. E então ele explica isso no versículo 33. Que uma árvore boa dá bons frutos. Em outras palavras, ele está dizendo. Que pelos seus frutos, você pode reconhecê-los. Então ele está dizendo algo muito crítico para esta geração bem aqui. Ele está dizendo que há um determinado fruto que deve ser produzido. E quando você se torna nascido de novo, há uma expectativa de um tipo determinado de fruto que você deve produzir. E ele está dizendo que ele vai julgar as pessoas baseado naquilo que eles tiverem feito. Eu sei que vocês foram ensinados a respeito da graça. Graça. Sim, é verdade. Há graça. E pela graça é que vocês nasceram de novo. Mas ele está dizendo aqui. Que o padrão do juízo naquele dia. Se você ler no livro de Mateus capítulo 25. A partir do capítulo 25, a partir do capítulo 25, a partir do capítulo 31. Mateus 25, 31. Quando você lê, isso vai te dizer que há algo que aconteceu errado com esta geração da igreja. Porque ele diz, versículo 31 de Mateus 25. Que quando o Filho do Homem vier em sua glória e com todos os seus anjos, Ele se assentará no seu glorioso trono celestial e todas as nações, as desenvolvidas e as não desenvolvidas, serão reunidas diante dEle. E Ele separará as pessoas umas das outras. Umas das outras. Umas das outras. Como o pastor separa as ovelhas dos vodos. E então nós sabemos muito bem. Que parece como se estas ovelhas e vodos estivessem misturados, todos juntos. Nós sabemos muito bem, ao mesmo tempo, que ovelhas e vodos, a aparência deles é totalmente diferente um do outro. Mas Ele irá adiante e vai começar a separar uma por uma as ovelhas dos vodos. E Ele diz, Ele colocará as ovelhas à sua direita e os vodos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram e necessitei de roupas. E vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive na prisão e vocês vieram me visitar. E Ele diz, versículo 37, Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitando de roupas e te vestimos quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. E fomos te visitar. Versículo 40, Versículo 40, Ele diz, O rei da glória responderá. Digo-lhes a verdade. Em verdade, em verdade, vos digo. O que vocês fizeram para algum dos meus menores irmãos mais pequeninos foi a mim que o fizestes. Então Ele dirá aos que estiverem a sua esquerda. Ele dirá, apartem-se de mim, vocês, malditos, para o fogo eterno, preparado para o fogo eterno, para o diabo chamado Satanás e os seus anjos. Então é impressionante o povo abençoado. Enquanto você ouve a pregação da graça, 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 e é verdade que é somente pela graça que nós recebemos o Senhor Jesus. Entretanto, nós precisamos ser muito cuidadosos aqui. Porque Ele está dizendo que o padrão do juízo no grande trono branco do juízo de Deus, o padrão do juízo deste trono, Ele está dizendo que há algumas obras que são esperadas de vocês. a graça de nosso Senhor Jesus. E então, naquele dia do juízo, então Ele está dizendo que há algumas obras que são esperadas de vocês. E você não ouve dizendo que venham deste lado, do meu lado direito, para um reino preparado para vocês pelo meu pai. versículo 35, porque quando eu estava com fome, você não ouve Ele dizendo que quando eu estava com fome, vocês não me alimentaram. Mas não se preocupe que vocês não se alimentaram porque não me alimentaram porque agora vocês receberam a graça, que quando eu tive fome e sede, você não me deu de beber nem de comer. Mas não se preocupe, venha deste lado porque a graça é suficiente, porque Cristo já fez tudo. você não ouve Ele dizendo isso, mas você ouve Ele perguntando que quando eu estava com fome, por que você não me alimentou? Ele está falando a respeito das obras. Eu estou falando a respeito do que o juiz, o Supremo Juiz, naquele dia, Ele vai procurar quando você ficar diante dEle e Ele então vai passar para a graça. Ele diz que quando você recebe Jesus, você precisa tomar muito cuidado porque embora a graça seja suficiente, mas Ele está nos dizendo aqui que há algumas boas obras que são requeridas da igreja. Há graça, mas então há também as obras. Mas eles dizem se você tenta fazer alguma coisa então já não é graça. Entretanto, Ele está dizendo aqui que quando o juiz se assentar naquele dia e você ir lá e dizer não, eu nasci de novo. você nasceu de novo. Então você acha que Ele vai te exonerar, vai te absorver. Ele diz, isso eu entendo. Mas há algumas obras, eu quero olhar aqui nesses livros aqui. Entretanto, os seus pregadores neste tempo, eles dizem não se preocupem com obras porque uma vez que vocês receberam a graça, você não pode fazer nenhuma graça. Se você fizer alguma obra, já não é graça. Eles estão mentindo para vocês. Aqui o Senhor está nos dizendo como que é a verdadeira salvação da graça. E quando as pessoas recebem a salvação da graça de Jesus, você tem que ter certeza que você recebe esta salvação tão bem. porque esta salvação da graça é de transformar o objetivo dela é de transformar e produzir em você boas obras para que você agora comece a fazer as boas obras. Não deixa ninguém mentir para você que você não precisa fazer boas obras. Tito capítulo 2, nós vimos, deixe-me ler novamente aqui. Tito capítulo 2, no versículo 14, ele diz, eu vou começar do 11. Ele diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, todas as nações. E ele diz, ela se manifestou para oferecer salvação para todos os homens. E veja o que essa graça faz quando ela entra em você. Ela nos ensina a dizer não à impiedade e às paixões mundanas e às cobiças desta era presente. E nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa, com domínio próprio nesta vida, uma vida reta, uma vida justa, uma vida piedosa nesta geração pervertida, significando que a graça te transforma e te conforma ao caráter de Cristo. Então, ele diz, enquanto estamos aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nós. Versículo 14. O nosso Senhor Jesus que se entregou a si mesmo por nós para nos rendir de toda maldade e para purificar para si mesmo e purificar para ele mesmo um povo particular, um povo especial que são particularmente seus, ansiosos por praticar boas obras, dedicado às práticas de boas obras. Então, toma muito cuidado com aquilo que os pregadores estão pregando lá fora hoje. Eles estão te dizendo não se preocupe, desde que você receba a graça você não precisa fazer nada. Que se você fizer alguma coisa e acrescentar alguma coisa aqui, isso já não é graça. Entretanto, ele está dizendo aqui, mas aqueles que recebem a graça de Jesus, aqueles que nasceram de novo apropriadamente. Estes são os verdadeiros seguidores de Jesus. Eles recebem a graça e aquela graça os transforma e faz com que eles digam não para o pecado e a iniquidade, para dizer não para a impiedade, para dizer não para a impiedade, a dizer não para as cobiças deste mundo, dizer não para a cobiça sexual, para a imoralidade sexual, para o pecado sexual, a dizer não para as paixões mundanas, as coisas do mundo. e essa graça também te ensina a dizer sim para a santidade, para a piedade, dizer sim para a santidade e a piedade, dizer sim para a retidão, dizer sim para a justiça, dizer sim para tudo que é o ter amor de Deus, dizer sim para a sabedoria de Deus, e então ele está dizendo que esta graça agora te ilumina, ela te sensibiliza, te torna sensível a respeito do reino de Deus que está vindo, te torna sensível para a vinda do Messias, a nossa bendida esperança, a única esperança que nós temos, e então ele diz, depois disso, te ensina a se preparar, te faz lembrar que o Messias que está vindo, é o nosso grande Deus, e salvador, aquele que nos redimiu de toda iniquidade e se deu a si mesmo para nos purificar, para purificar um povo especial para ele mesmo, que agora vão começar a praticar boas obras, 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 que vão praticar obras, boas obras, entenda-se por boas, santas, para que naquele dia quando ele vier para julgar, nós estamos olhando o padrão da balança da justiça de Deus naquele dia, quais são as coisas que o juiz vai estar considerando diante daquele grande trono branco, lembre-se que vocês estão acostumados a mentir e mentir aqui na terra, diante dos juízes da terra, mas naquele dia você não vai mentir porque tudo foi escrito nos livros e o que é que ele vai procurar em você quando chegar a sua vez de ficar de pé diante dele eu estou falando a respeito daqueles que não entrarem no arrebatamento eu estou usando isso para estabelecer um caso construir um caso para o arrebatamento eu estou fazendo isso para infantizar um caso para o arrebatamento da igreja a gravidade do arrebatamento porque você deve se preparar bem e então entrar no arrebatamento arrebatamento e isso também se aplica ao arrebatamento ele está dizendo que quando você recebe a salvação da graça de Jesus deve te transformar de tal forma que você produz frutos você pratica você apresenta frutos de arrependimento a boa obra a obra santa para que você possa fazer boas obras e ele diz que se alguém te dizer quando você recebe a obra e diz não se preocupe você não tem que praticar nenhuma obra essa pessoa é mentirosa entretanto Jesus está dizendo naquele dia ele estará chegando as obras que você está fazendo nós estamos falando da salvação da graça e das obras ou o que ele está falando a respeito das obras da graça e quando você recebeu a graça gratuitamente deixe-me ler algo para você que vai te tocar agora o livro de tiago capítulo 2 abram comigo lá tiago capítulo 2 povo abençoado algo que vai te chocar com aquilo que você vê sendo pregado hoje o livro de tiago capítulo 2 eu vou começar com versículo 12 até o 23 e ele diz aqui falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade ele fala de fale e haja de falar e então agir falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade porque será exercido juízo sem misericórdia para quem não for misericordioso novamente porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia a misericórdia triunfa sobre o juízo versículo 14 de que adianta meus irmãos e irmãs se alguém dizer que tem fé mas não tem obras vocês entenderam o que é que o juízo estará procurando naquele dia quando ele estiver sentado no trono ele está dizendo os falsos pregadores de hoje os pregadores falsos de hoje eles estão pregando graça graça com fé e não se preocupam com as obras entretanto ele está dizendo aqui de que é que adianta meus irmãos e irmãs que se alguém diz que tem fé ele diz alega diz que significando que ele não espera que você não faça nada com a sua fé ele espera que a fé te empurre para fazer as boas obras e quando ele está julgando naquele dia ele não está dizendo não se preocupe a minha graça foi suficiente venha para o meu lado direito não de forma nenhuma ele diz se você não fizer boas obras fique à minha esquerda então ele está enfatizando o que o juiz vai estar procurando naquele dia as obras as boas obras ele diz o livro de Tiago capítulo 2 14 14 de que adiança meus irmãos irmãs alguém dizer que tem fé se não tiver obras que não tem obras acaso uma fé como essa pode salvá-lo não acaso uma fé como esta essa salvação que eles estão pregando hoje que não precisa de obras pode trazer salvação acaso esta fé pode salvá-los se se o irmão ou minha irmã estiver necessitando de roupas e alimento para cada dia e um de vocês lhe disser oh vai em paz e por favor aqueça-se e alimente-se bem mas não faz nada a respeito das necessidades físicas de que adianta isso ai ele está dizendo que é por isso que você veio e começou a construir orfanatos aqui você começou a recolher estas crianças da rua sim senhor essa é a razão porque você entendeu que a sua salvação da graça se você não tivesse boas obras você iria para o inferno isso é muito muito claro nesta escritura que sem as boas obras então você está dizendo que é por isso que você começou a construir orfanatos aqui sim é por isso que eu comecei a construir é por isso que eu estou construindo os orfanatos aqui no quênia removendo as crianças das ruas e ajudando porque Deus nos julga sem as obras sim entre tantos os pregadores na Coreia do Sul eles estão dizendo não se você acrescentar alguma obra isso já não é graça os pregadores na América eles dizem não é graça é de graça se você fizer alguma coisa não isso já não é graça então isso te empurra para fazer boas obras sim me 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 empurrou para fazer porque a Bíblia é muito clara que sem as obras você irá para o inferno entre tantos pregadores na Europa nos Estados Unidos e Canadá e no mundo desenvolvido eles dizem não a graça é suficiente é claro que a graça é suficiente mas eles estão dizendo que a graça que eles estão dizendo que você não precisa fazer nenhuma obra eles estão dizendo que graça significa que você não tem que fazer nenhuma obra entretanto nós vemos que no dia do juízo aqui ele está julgando as boas obras da graça as boas obras que a graça te impele a fazer não pode não pode te salvar não pode te salvar e a igreja neste dia presente não examinou isso é por isso que eles estão dizendo que você não precisa fazer nada e você foi adiante construir o orfanato e começou a recolher as crianças das ruas e dos lugares do lixo porque se você deixar estas crianças no lixo o Senhor vai pedir conta de nós ele está dizendo aqui ele está dizendo aqui ele está dizendo imagine que o irmão ou irmã tiver necessitado de roupas e do alimento para cada dia e um de vocês lhe disser ou vá em paz e aí aqueça-se por favor e alimente-se bem mas não faz nada a respeito da necessidade física dessas pessoas de que adianta da mesma forma a fé por si mesma se não é acompanhada por ação é morta aí da mesma forma a fé por si mesma só a fé a fé que você diz uma vez que você está salvo agora pode ir adiante já está tudo bem agora você está indo para o céu entretanto ele está dizendo que a fé por si mesma sem obras boas obras a fé sem as obras da fé a graça sem as obras da fé ele está dizendo é morta é morta é morta então diga-me agora então ele continua dizendo mas alguém que disser você tem fé mas então mostra-me a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras você crê que existe um só Deus muito bem até mesmo os demônios creem que há um só Deus e tremem insensato você quer certificar-se de que fé sem obras é inútil não foi Abraão nosso antepassado nosso pai justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar o pai da fé você pode ver que tanto a fé dele como as obras a ação estavam atuando juntas e ele diz e a fé dele foi aperfeiçoada completada pelas obras que ele fez que ele praticou e então cumpriu-se assim a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus vejam que uma pessoa vejam que uma pessoa é justificada e considerada justa pela obra que elas fazem não apenas pela fé da mesma forma acaso acaso a prostituta não foi considerada justa pelas obras quando ela acolheu os espias da mesma forma você vê que até mesmo a prostituta Rabi foi considerada justa pelas obras que ela fez quando ela acolheu os espias e os fez sair por outro caminho assim como o corpo sem o espírito está morto assim também a fé sem obras está morta é morta o que é que o juiz estará procurando naquele dia do juiz você vem diante dele ele diz ai eu recebi a graça estou na graça então ele vai bater na cabeça ele vai bater no livro com a mão e falou mas onde estão as suas obras eu não vejo as suas obras aqui ou vejam meu pastor disse que quando nós recebemos a graça nós não precisamos fazer as obras se nós fizemos alguma obra então já não é graça eu não me importo com o que o senhor pastor disse onde está a sua obra aqui eu não vejo a sua obra aqui o dia do juízo do grande trono branco o terrível dia do juízo até mesmo de livros de João capítulo 15 a mesma coisa ele diz eu sou a videira verdadeira o meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não dá fruto ele diz em outras palavras ele corta todo cristão ele corta para fora dele todo cristão que não dá fruto enquanto que todo aquele que dá fruto todo ramo que está nele dá fruto ele poda para que dê mais fruto vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira tem que permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim vocês estão entendendo o que o juiz está procurando ele está procurando as obras porque este é o fruto da sua salvação eu sou a videira e vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu o nele este dá muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma veja o versículo 6 naquele juízo do trono branco se alguém não permanecer em mim você será como o ramo que é cortado fora e então seca tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados versículo 2 novamente ele diz muito claramente que todo o ramo que estiver nele mas não der fruto ele corta fora ele está procurando por obras naquele dia ele não está dizendo estou procurando a graça não ele disse eu tive fome você me deu de comer ai eu estava com fome lá no lixão você me pegou e o que você fez para um destes pequeninos você fez para Jesus eu estava com fome naquele lixão da cidade e você me pegou eu não tinha onde morar e você me acolheu ai ele não está dizendo eu estou checando se você tem a graça para ficar aqui não ele está julgando pelas obras ele está focado nas obras que a graça deve produzir em você entretanto na América nas igrejas modernas vocês foram ensinados que uma vez que você recebeu a graça e tiver fé está tudo bem se você fizer qualquer obra assim isso já não é graça uma vez que você creu na graça muito bem já vai entrar no céu recebeu a graça muito bem é isso que os mentirosos eles estão pregando em todo o mundo na terra inteira eles estão pregando isso recebeu a graça e já está no céu eles estão dizendo que uma vez que você já recebeu a graça e você tem fé e você crê pronto agora você já está indo para o céu isso significa que eles estão conduzindo a igreja para o fogo do inferno porque naquele dia no trono do juízo quando ele se assentar lá quando este trono for estabelecido o juiz estará procurando as obras ele não estará procurando a graça ele estará procurando as obras da graça se você tem graça muito bem mas onde estão as obras que a graça deveria te fazer praticar ele está julgando as obras ele está julgando as obras ele está observando as obras quando eu estava com fome você me alimentou você deu de comer ele não está dizendo quando eu estava com fome você não me alimentou é para esses ele disse apague-se para a minha esquerda ele está julgando as obras você tem praticado as boas obras o nosso grande Deus e Salvador que se entregou a si mesmo para nos redimir de toda a iniquidade e para nos purificar de toda a iniquidade e preparar para ele mesmo para purificar para ele mesmo um povo especial que é um povo particular dele que são ansiosos e prontos para praticar as boas obras que vão que acompanham a salvação da graça é graça e obras graça e obras fé e obras fé e obras o que é isso que os pregadores estão dizendo para vocês nós vamos fazer um pequeno intervalo imediatamente dez minutos de sete a dez minutos quando nós voltarmos nós agora iremos diretamente no culto principal porque agora nós vamos observar alguns assuntos chaves deste juízo vocês estão vendo o que é muito importante para vocês poderem entender o que é que transpira o que é que se manifesta naquele trono para que vocês possam mudar as suas vidas aqui hoje Jesus ama vocês o Messias está vindo sejam santos e justos Jesus ama vocês obrigado sete a dez minutos de intervalo tb que faz tb 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 Ele delights when you lift our voice in praise to Him. So we were meant to worship Him alone. So true, we were meant to worship the King. We were meant to bow before His throne. He delights when you lift our voice in praise to Him. So we were meant to worship Him alone. Holy, Holy, Holy is a King. And you are worthy, worthy to praise my praise. Holy, Holy, Holy is a King. Holy, Holy is a King. And you are worthy, worthy. Sing a praise for Him. Holy, Holy is a King. And you are worthy. And you are worthy, so very worthy. And you are 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 worthy. Amém. 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 O que o Deus está aqui. Thank you, the translator. Thank you. Thank you. Thank you. One more time, then we wind it up, Joyce. One more time, 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 Joyce. É me, where I come 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 Amém. 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 O juízo do Senhor. Nós estamos falando a respeito do último juízo. O juízo que acontece diante do grande trono branco. Então nós vimos naquela introdução. Que quando você recebeu a salvação da graça. Não é uma brincadeira. Você precisa ir lá fora e praticar as obras. As obras que são adequadas com a graça que você recebeu. Que se você não fizer estas obras. Que a graça somente sem estas obras é morta. A fé sozinha sem estas obras é morta. E é impressionante que diante do grande trono branco. Ele está checando as obras. Ele não pergunta quem tem a graça. Ele está checando as obras. Ele está checando as boas obras. Para que você tenha a graça. Mas se você não praticou as boas obras. Que são adequadas. Conforme a graça que você tem. Você está liquidado naquele dia. Porque é estritamente baseado pelas obras. Aqueles que me alimentaram quando eu estava faminto. Vem à direita. Os que não me alimentaram à esquerda. Estritamente baseado nas obras. Isso significa que quando as pessoas recebem a graça de Jesus. Você precisa enfatizar para eles. As boas obras que vão acompanham esta graça. Que tenha certeza de que quando você recebe a graça. Você pratica estas boas obras também. Vai e alimente os órfãos. Alimente as viúvas. Alimentem as crianças de rua. Visitem as pessoas nas prisões e nos hospitais. Quando eles não têm roupas. Vista-os. Quando eles estão sedentos, dá-lhes de beber. Quando estão famintos, dê-lhes uma refeição. Ele está dizendo que a verdadeira salvação de Deus. Vai com as obras da graça. Que há certas boas obras que são esperadas. De você. Que há certas boas obras que são esperadas de você. Caso contrário, todos podem dizer. Eu recebi a graça. Eu recebi a graça. Eu recebi a graça. Mas sem as obras que confirmam que você foi transformado no seu coração. Você está em grandes apuros diante daquele trono. Ele diz que são estas boas obras que confirmam que você está conformado com a obra, com a graça. Com a semelhança de Cristo. Aleluia. Aleluia. Então eu quero continuar com esta tremenda e poderosa mensagem do trono de Deus. Nós temos o juízo do grande trono branco de Deus. Para que possa te ajudar. Para saber como você deve executar o teu cristianismo nessa terra. Caso contrário, você vê que você tem a graça. Mas os muçulmanos estão distribuindo comida, roupa. E eles não têm Jesus. Então o Senhor está dizendo que vocês que o receberam. Você tem que fazer estas boas obras. Até mesmo os que não o conhecem. Até mesmo os que não o conhecem. Então ele está dizendo para você que você tem que mudar a forma como você vive nesta terra. Baseado nesta informação daquilo que está vindo aqui na frente. Porque eu estou chocado. Ele não perguntou quem tem a graça e quem não tem a graça. É óbvio que ele espera. Que se você tem a graça, então você está alimentando os famílios. Que se você tem a graça, então você deu de beber ao sedento. Que se você tem a graça, então você vestiu os que não têm roupa. Que se você tem a graça, você pegou as crianças de rua e os alimentou. E deu a eles um lugar para ficar. E os confortou. Ele espera que se você recebeu a graça que ele trouxe do Calvário. Então seu coração é tocado e você foi ao hospital e visitou os enfermos. E você foi à prisão e você levou um pão com Coca-Cola e você visitou um prisioneiro desconhecido. Você comprou papel higiênico, pão, Coca-Cola e você foi lá. E um pouco de dinheiro. E você dá para o oficial lá e fala, quando ele precisar de alguma coisa, compre para ele. Mudem as suas vidas. Mudem as suas vidas. O fruto da salvação. O fruto do arrependimento. O fruto da graça. Quando agora, naquela reunião, quando o tribunal se assentar, então o julgamento começa. O que é que acontece lá? o livro de Romanos capítulo 1 e Romanos capítulo 2 vamos começar com o capítulo 2 onde ele fala o justo juízo de Deus o julgamento justo de Deus vamos ler do 1 ao 10 ou ao 16 não importa mas você vai ver muita referência do capítulo 1 e ele diz aqui portanto você que julga os outros é indesculpável isto já te fala imediatamente que ele está falando com pessoas que são iluminados que nasceram de novo pessoas que já tem entendimento portanto você que julga os outros é indesculpável você que julga os outros pois está condenando os outros pois está condenando a si mesmo daquilo em porque você que julga os outros você pratica as mesmas coisas este é um lugar muito poderoso para começar ele está dizendo passando o juízo entretanto você julga mas você faz a mesma coisa então ele está fazendo referência aqui ao capítulo 1 se você vê a forma como ele começa então quando ele fala portanto você que é indesculpável quando você julga então ele está se referindo ao capítulo 1 ele está fazendo referência ao capítulo 1 para aqueles que não conheceram a Deus eles não conheceram o Senhor e nós podemos ler a partir de qualquer versículo como por exemplo versículo 18 o título diz o juízo de Deus a ira de Deus contra a humanidade pecaminosa é isso que ele está se referindo no capítulo 2 versículo 1 ele diz a ira de Deus se revela Deus de o céu contra todos os que praticam a iniquidade aqueles que retém a justiça pela iniquidade já que aquilo que se sabe a respeito de Deus é claro para eles porque Deus deixou claro para eles pois desde a criação do mundo as qualidades invisíveis de Deus o seu poder eterno e a sua natureza divina foi claramente compreendida por aquilo que foi criado de forma que tais homens são desculpáveis então ele está fazendo referência a tudo isso que embora porque embora tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis então aqui é Romanos 1,21 mas no Romanos capítulo 2 é a isso que ele está se referindo nós vamos sair do ar só um pouquinho para ajustar fazer ajustes e voltamos obrigado oi oi O que é que é o que é o que é o que é? Eu viajava um caminho todo o mundo Meu coração tinha sido tão forte E é tão forte, mas a graça me colocou Amém. 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 Jesus who died is now glorified King of all kings E as worship is majesty Majesty Worship is majesty